As mudanças que foram introduzidas pelas tecnologias digitais têm conduzido a transformações nas lógicas de produção, distribuição e consumo de trabalhos jornalísticos. Neste projeto, procuramos compreender e explicar como é que nesse quadro as interfaces dos médios online foram sendo modificadas ao longo do tempo, focando-nos nos websites da imprensa escrita generalista portuguesa. Para isto, procuraremos caracterizar essas mutações e, em seguida, elaborar pistas e sugerir tendências do seu desenvolvimento e, ainda, avaliar as tendências que foram sendo pensadas em investigações anteriores. Não se trata de uma análise de conteúdo, mas de uma análise da estrutura global dos websites enquanto interfaces, com as suas experiências de navegação específicas. O Arquivo.pt facilita o acesso a estes materiais, possibilita que esse acesso seja direto e público, sem os condicionantes habituais da consulta de materiais arquivados. E permite ainda, devido a uma qualidade de preservação e pesquisas específicas do arquivo.pt enquanto arquivo digital, que o acesso seja interativo e simula a experiência de utilização da época de publicação dos conteúdos. No presente estudo, focámo-nos nas 3.166 versões, datadas entre 1996 e 2015, dos websites dos jornais Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso e Público, jornais selecionados pela antiguidade e constância da atualização dos seus websites. Em termos metodológicos, começámos por explorar os dados disponíveis nos arquivos de conteúdos digitais dos jornais estudados e por elaborar um estado de arte da história do jornalismo digital português. Estamos agora num processo de recolha dos materiais a estudar, a partir da seleção das capas das versões disponíveis no Arquivo.pt. Em seguida, caracterizaremos, dataremos e periodizaremos as mudanças estruturais, elaboraremos uma visão de conjunto e confrontaremos os resultados finais com o estado de arte. Para mais informações sobre esta investigação, pode entrar em contato comigo ou consultar as notícias do website do Arquivo.pt. E aí Obrigado.